E hoje, como eu disse, nós vamos ver quais são os países onde se fala francês no mundo, onde se fala, quais as diferenças, um pouco dessa história, e tudo isso para você entender o quanto o francês abre portas na sua vida. País onde se fala francês e formas de cumprimentar, de se cumprimentar em cada um desses países. Eu resolvi fazer essa aula porque eu sei que muita gente não sabe, mas o francês é uma das únicas línguas, na verdade, uma das únicas duas línguas presentes em todos os continentes. Francês e inglês. Os outros idiomas, espanhol, chinês, enfim, não são falados em todos os continentes. Então, francês e inglês são os idiomas falados em todos os continentes. E se você quer ter a liberdade, né, acho que essa palavra é uma palavra que tem muito a ver com aprender um idioma, aprender francês, de conseguir se comunicar em todo o mundo, você precisa falar francês. E a boa notícia é que como o francês e o português vêm do latim, é mais fácil de você aprender se você tiver um direcionamento, se você tiver um método. Porque, ao mesmo tempo, os sons dessas duas línguas são bem diferentes. Então, você precisa colocar em prática e ativar o seu francês desde o começo. E olha que não é só para o turismo, mas também do ponto de vista profissional. A gente viu pela manhã pessoas que moram em um país de língua francesa. Ponto de vista de estudos, você tem a oportunidade de estudar nos melhores lugares do mundo que o francês abre portas. Então, você pode se relacionar com pessoas, né, no mundo do turismo. Você vai viajar para diversos países, diversos continentes. Você falar francês, isso ajuda demais. Inclusive, como o francês é uma das quatro línguas mais faladas no mundo, no turismo é essencial. A gente viu que no mundo da diplomacia também, né, a gente viu na semana passada. Mas deixa eu contar para vocês um pouco dessa história. O francês pode ser a língua oficial. Então, a gente tem alguns estatutos, né, do francês. O francês pode ser língua oficial de um país, como é, por exemplo, na França, ou ser uma das línguas oficiais. Alguns países têm várias línguas oficiais. Como, por exemplo, na Suíça, onde se fala francês, alemão e italiano. Na Bélgica, onde se fala flamão, eu acho que tem uma parte que fala alemão também e francês. No Canadá, onde se fala inglês e francês. Em Luxemburgo, onde se fala luxembourgeois, se fala flamão, eu acho, e francês. Enfim, aqui são alguns exemplos, tá? Agora, outro ponto importante é que em muitos países africanos que foram colonizados ou pela França ou pela Bélgica, o francês é considerado língua administrativa. É um outro tipo de uso da língua. A gente vai entender aqui por quê. E não são todos os países africanos, mas em uma parte desses países, tá bom? Então, francês é língua administrativa. O que quer dizer que seja língua administrativa? Língua administrativa é quando, naquele país, se falam várias línguas diferentes. E aí, a única forma de ter uma língua comum é escolher uma língua administrativa. Uma língua que, imagina, os órgãos públicos, a política, a saúde pública, a educação pública, tudo funciona nessa outra língua. Então, é fundamental que isso aconteça para países que foram, por exemplo, colonizados e que não é questão de terem sido colonizados, mas a possibilidade de ter uma língua que possibilite a comunicação entre as pessoas. Porque, imagina, um país... O Brasil é gigantesco, mas a gente fala, de modo geral, todo mundo fala português. Temos as populações indígenas que falam outros idiomas, mas imagina que nos territórios africanos, nos países africanos, isso acontece de forma ainda mais forte. Às vezes, vilarejos, um do lado do outro, cada um fala uma língua diferente, um idioma diferente. Então, precisa ter alguma língua que una essas pessoas. Quando eu falo para vocês que francês... A gente falar francês é a gente criar pontes com as pessoas, não é à toa. E é claro que isso tem a ver com uma questão da colonização, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Aqui, a gente vai olhar para o ponto positivo, tá? Que é ter a possibilidade de se comunicar com pessoas diferentes. Ter a possibilidade de se comunicar com pessoas que falam línguas diferentes, mas que falam francês em comum. Então, nesses países existem várias línguas diferentes faladas pela população, mas a língua da administração é o francês. E na própria França, tem uma coisa curiosa. Que a França tem territórios e departamentos fora da Europa. fora do seu território principal, digamos assim, que a gente chama de France Metropolitaine. Vou pôr aqui. A gente chama assim, France Metropolitaine, que é a França no território europeu. E depois a gente tem les DOM, dos departamentos outre-mer, departement outre-mer. E a gente tem les DOM, os territórios outre-mer. Outre-mer significa ultramar, né? Então, territórios e departamentos, isso é só uma questão geopolítica, mas territórios e departamentos que pertencem à França, ou seja, que todas as leis, a política, tudo é França, é equivalente à França, mas são fora da Europa. E a gente tem um caso aqui que faz até fronteira com o Brasil, que é a Guiana Francesa, né? Até coloquei aqui como Guiana Francesa. E aí eu coloquei um outro caso, que é a Nova Caledônia. Peraí, o país se chama Nouvelle Caledonie, que na verdade não é um país, é um DOM, é um departement outre-mer. Então, o que seria isso? Como eu disse, as leis que operam nesses lugares, nesses territórios e departamentos da França, fora da Europa, são as da França. Se você olhar, por exemplo, a pessoa do correio, o correio é o correio francês, a escola é a escola francesa, tudo isso. E é óbvio que a língua oficial é o francês, mesmo que se fale em algumas outras línguas, a língua oficial mesmo é a língua francesa. A escola segue o modelo da escola francesa, a política segue o modelo da política francesa. As placas das ruas são as placas das ruas, como na França. Então, é muito curioso, porque você pode estar do ladinho do Brasil, alguém aí mora do lado da guiana francesa, porque sempre tem gente nas lives que é vizinho aí, faz fronteira com a guiana francesa, e precisa falar francês pela proximidade. E aí, o mais louco, é em euros. A moeda local é o euro, porque esse território, esse departamento é francês. E aí, se você quer falar com pessoas nesses lugares, eu imagino que você não fale o idioma local desses lugares, então você precisa falar francês. Quer conhecer a Nova Caledônia? Depois eu vou mostrar umas fotinhos pra vocês o que é a Nova Caledônia, é um paraíso na terra. O francês pode ainda ser uma língua reconhecida como oficial, mas não a única, por questões históricas. E eu coloquei dois exemplos, em Comores, é assim, é uma ilha, e em Vanuatu, que eu nem sequer sei onde é, também é assim. Então, o que quer dizer uma língua que é reconhecida como oficial? Existem outras línguas, as pessoas conseguem se comunicar entre elas usando outras línguas, mas por uma questão histórica, normalmente por uma questão de colonização ou francesa ou belga, é considerada língua oficial também o francês. E aí, eu quero falar aqui pra vocês sobre esse assunto, né? Quantas pessoas no mundo falam francês? E eu achei aqui umas pesquisas que estão um pouco desatualizadas, porque elas são de 2016. Em 2016, a população oficial que falava francês era de 444 bilhões de pessoas. Milhões, né? Bilhões. Aí, gente, eu sou muito péssima com o número, agora eu não me lembro se é bilhões ou milhões. O francês sendo a quarta língua, e isso aqui é o mais importante, a quarta língua mais falada no mundo. Então, quais são as outras três línguas que são mais faladas que o francês? Inglês, chinês e híndio. O que é híndio? A língua que se fala na Índia. Então, galera, você não vai aprender chinês ou híndio, provavelmente, porque mesmo que sejam línguas muito faladas, o chinês é falado na China e o híndio é falado na Índia. A questão é que a população desses países é bizarramente gigantesca. E se você não gosta de inglês, se você já tentou aprender inglês, se você já sabe um pouco de inglês, ou ainda se você quer ser uma pessoa fora da curva, se você quer se diferenciar, você tem que focar no francês. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, venez!